Saudações, terráqueos, tudo beleza? Seguinte, é... Sei que vocês estão acompanhando aí a montagem do R2D2 da Planeta de Agostini, o pessoal perguntou o preço, vai sair uns 5 mil reais, dá sempre 5 por mês por enquanto, depois vem mais facíclo, vai pra 200, depois 300 e pouco, 350, sei lá, não é barato, eu sei. Muitas pessoas não têm condições, eu não tenho condição, tô passando cartão de crédito e me virando nos 30 pra pagar. Ah, como é que me viram nos 30 pra pagar? Depende. Primeiro, eu acho que você tem que estudar, estudar muito e ser bom pelo menos em uma matéria. Eu, por exemplo, na época da faculdade eu era boa em exatas e fazia faculdade na área de humanas e saúde, que era psicologia. Pessoal, às vezes, pegava DP em estatística e aí eu me oferecia pra dar aula, cobrava ali um precinho, camarada, porque quem faz faculdade sabe que dinheiro é curto. Então, dá sempre pra você, você faz colégio, você é bom numa matéria, seja bom numa matéria, aí oferece ali pra quem tá de recuperação, quem pegou DP, aula particular e vai cobrando 5, 10 reais, vê o que o pessoal pode pagar, vai juntando ali. Ah, mas mesmo assim eu não vou conseguir pagar os 5 mil reais do R2D2, até consigo pagar 105 por mês, que é o valor agora, quando aumentar pra 200, 300 não vou conseguir. Então, é o seguinte, tem outras formas de se montar o robô, não o R2D2, bem, você pode até dar um jeito de montar o R2D2, mas eu tô aqui pra dar uma sugestão, tá? Quer começar a robótica? Tem essas plaquinhas aqui, ó, dá pra ver? O R2D2, chama Arduino, esse aqui no caso é o Arduino Uno, eu uso ele menos, mas é bastante legal. E aí você põe aqui um, você monta o teu robô, põe roda, põe o que for, aqui eu tô montando um patinho de papelão, então já tô montando ele aqui, botando outro motor, e o custo desse é bem mais baixo, e o legal é que você pode programar do jeito que você quiser. Ah, não sabe programar? Tem um monte de tutorial na internet, não vão me meter a ensinar a programar, porque programação não é meu forte, eu também tô aprendendo, mas eu posso sugerir depois uns sites pra vocês, onde vocês podem aprender a programar pro Arduino, que é uma variação da linguagem C, tá? Tava aprendendo C Sharp e Python, deu uma paradinha pra estudar o C, porque isso é que tava mais interessante, só por causa disso. Você liga o cabinho aqui, aí põe aqui na USB seu computador, aí você faz a programação, que tem vários sites que ensinam, passa a programação aqui pra plaquinha, aí você pode tirar. Aqui, você pode ligar uma fonte de 6 a 12 volts, eu sugiro uma de 9, tá? Eu acho que 6 é muito pouquinho, e a de 12, não sei, eu não gosto de botar sempre o máximo, só por garantia. Então, eu uso essas baterias aqui, essa aqui é paraguaia, baratinha, 5 conto, tá até fechada essa aqui, e elas são de 9 volts, e eu uso um adaptador pra... como é que se faz o adaptador? Você pega uma bateria velha, se tira essa parte aqui, compra uns cabinhos desse aqui, ó, pega um vermelho e um azul, descasca aqui, eu uso esses cortadores de fio, descasca de um lado, descasca do outro, põe o vermelho onde é positivo, o preto onde é negativo, e aí você pode colocar aquele fundinho da bateria pra engatar na nova bateria, e ir soldando os cabinhos vermelho no positivo e pretinho no negativo, você pode ligar num pluguezinho qualquer, plugue velho de teclado, daqueles carregadores antigos de celular, ou você compra na internet um pluguezinho já pronto pro Arduino, não é tão caro, se for pagar uns 8, 9 reais, quem mora em São Paulo pode ir lá na Santa Efigênia. Então, brincar, fazer robô com Arduino, ele é bastante interessante. Fiz aqui um brinquedo, vou até colocar aqui em cima, esse brinquedo aqui limita o gênios da estrela, aí eu vou até dar um reset aqui, como é que ele funciona, ele tem 4 luzes, verde, vermelho, azul e amarela, aí eu liguei cada uma delas numa portinha aqui do Arduino, na verdade eu liguei direto na Crota Bird, opa, preto ou amarela? Amarela? Tipo o jogo da memória, amarela, vermelho, amarela, vermelho, e aí vai, eu ia colocar programação de 30 fases, às vezes minha amiga falou pra colocar 32 fases, acabei colocando 32 fases, aí vamos errar, ele faz escândalo quando erra, como eu ainda não prendi, isso aqui tá ligado na Proto Bird, então às vezes dá um mau contato ali, vou até desconectar, pronto. Então olha só, tá vendo isso aqui, a bundinha de bateria, foi soldada ali, com dois cabinhos, um preto e um vermelho, acho que o preto é até mais comprido que o vermelho. Então a gente se vira aí nas gambiadas da vida, cursinho de eletrônica tem também no YouTube, e aqui eu tô usando um Arduino que é mais baratinho, esse Arduino aqui é o Arduino Nano, e o Arduino Nano ele é muito legal, tanto é que assim, eu gostei tanto desse, minha patroa, ela gostou tanto do Gênios, que eu acabei comprando um Arduino Nano, o piratão chinês, chinesinho, ali no Wish, dá pra comprar no AliExpress também, eu tô soldando aqui na plaquinha, pra dar de presente pra ela, alguns fios são por cima, os fios que precisa depois ligar nos resistores são por baixo, então qual o custo dessa brincadeira? Olha, quer fazer robozinho, quer entrar na robótica ali, é bom ter uma ProtoBird, você vai pagar ali, é mais simplesinho, essa pagada é real, aí compra uma ProtoBird, que é essa plaquinha branca aqui, ó, comprou a ProtoBird, é bom ter uns alicatinhos, eu uso um alicate de bico, que às vezes é mais fácil pra encaixar as coisinhas, o dedo não entra, o biquinho do alicate entra, compra ali um alicate de corte, tá, eu paguei R$10 no alicate de bico, paguei R$12 no de corte, esse alicate aqui eu não faço ideia de quanto é que ele é, mas assim, eu uso ele mais de prensa, tá vendo? Eu boto um elástico aqui, aí quando eu preciso soldar alguma coisa, eu prendo o que eu vou soldar aqui, e o elástico segura, aí eu posso fechar, isso aqui é muito grosso, né, eu soldo coisa menor, então você prende a peça aqui, coloca na mesa, e aí usa o ferrinho de solda, tá travando aqui, usa o ferrinho de solda pra soldar, eu recomendo os ferrinhos de solda de 30 ou 40 volts, não precisa pegar o de 60 não, se vocês não estiverem acostumados, senão vocês podem queimar ali o componente eletrônico, comprar, eu só adoro essas caixinhas aqui, eu compro muito com o pessoal lá do sul, acho que é Santa Catarina, chama Felipe Flop, e eles mandam já tudo em caixinha, então ajuda bastante a organizar, então vocês vão comprar lá o Arduino, ou o Nano, ou o Uno, entendeu? Se vocês forem lidar com a protoboard, até se vocês forem soldar, eu recomendo o Nano, ele é mais baratinho, ele é menorzinho, e ele é mais gostosinho de encaixar nas coisas, eu gosto mais do Nano que do Uno. Compre nos botões coloridos, mas não esquece de comprar também aqueles botões estilo... Puxem, ele é o que? Opa, vou pegar um aqui. Esses botões, eles possuem uma conexão entre eles, então, normalmente, eles são ligados esses dois aqui, e esses dois aqui. Então, quando o botão, ele tá assim, o circuito não tá fechado, quando você aperta, ele entra em curto, e aí pode acender uma luzinha, ou dar algum tipo de comando, você solta, voltou ao normal, ele não fica preso lá. Esses botõezinhos são ótimos pra aprender a programar, ou pra usar pro robô pra fazer algumas coisas, essa caixinha de botões. Mas, mais importante que vocês vão precisar... Ah, tá aqui, ó. Resistor. Procura lá na internet como é que faz cálculo de resistor. Uma compra resistores. Os que eu mais uso são os de 100 ROM, de 220 ROM e o de 10K, né, que são 10.000 ROM. Tem as coresinhas, tem até tabela pra você aprender a identificar as cores. Então, o resistor serve pra quê? A maioria das saídas do Arduino são em 3 volts. Então, às vezes, o LED, ele não aguenta 3 volts, ele aguenta 2.2, 2.3, é bom usar. A maioria dos LEDs, eu uso 100 ou de 220 ROMs, tá bom. Então, quanto maior o número, maior a resistência, menos energia vai passar lá. Eu não fiz curso de eletrônica, eu sou prática, então não me pergunte muita teoria. É bom comprar uns cabinhos. Pode ser esses cabinhos mais durinhos, eu gosto deles porque dá pra ser cortada, dá pra ficar bonitinho. Ou comprar esses cabinhos. Vem, ó, esses cabinhos aqui são os durinhos, então fica mais bonitinho. Esses grandão solto aqui, ó. São os flexíveis, mas eles também são bem legais, bem interessantes. Eu coloquei aqui porque... Era muito fio, era muito fio pra ficar cortando, fiquei que preguiça. As baterias de 9 volts, né, compra algumas delas. Inclusive, quando eu comecei, eu tirei a do captador ativo do contrabaixo pra poder brincar. Só um minuto. Tô gravando o vídeo! Pronto. Aí, o que acontece? Essas baterias aqui... Desculpa a interrupção, eu falei, eu não consigo sentar. Pessoal, ah, por que você parou os vídeos? Eu paro os vídeos que eu não consigo. Eu tô desempregada, tô dando aula, dando uns bico aí. Inclusive, a minha patroa aqui me arranjou aula pra dar. Aí, o pessoal acha que eu tô desempregada, não tô fazendo nada. Às vezes, eu não consigo nem pros bico direito. Ah, esse aqui tá sem fazer nada. Não, não tô. Tô me preparando pra ir trabalhar, tô fazendo um vídeo aqui pra ajudar a galera que não conhece muito bem. Enfim, essas bateriazinhas aqui são baterias de 3 volts. Eu não recomendo elas pra ligar o Arduino, mas elas são ótimas pra testar LED. Essa aqui é a caixinha de LED, tem vários LEDs aqui. Então, o que você vai fazer pra testar o LED? Você vai pegar, normalmente, a perninha maior é positivo, a menor é negativo. Se você tiver dúvida, olha aqui no corpinho. Então, onde tá reto, onde tá cortado, é negativo. Negativo, você encosta no negativo, positivo no positivo e pronto, você testa os teus LEDs. Então, vai comprar LED e leva uma bateriazinha dessa. Costumo sempre deixar uns... É fácil. Sabe por quê? Porque se dá problema na rede elétrica, que nem teve um apagão esses dias aí, por causa da chuva, derrubou a árvore, acabou com a fiação. Então, foi nem a chuva, foi o vento. Então, eu costumo encaixar... Deixa, essa bateria acabou, precisa jogar fora. Não joga no lixo, tá? Leva pra reciclagem. Então... Você torce um pouquinho o pezinho, encaixa ela ali e pronto. Acabou a força, essa luzinha aqui, ela te faz não tropeçar nas coisas. Ela não vai iluminar tudo, mas ajuda, ajuda bastante. Então, você vai comprar umas bateriazinhas de 3 volts. Vai comprar LED colorido, entendeu? Tem amarelo, verde, azul. Dá pra brincar de fazer semáforo com o Arduino. Essas aqui, olha, que não dá pra ver a cor, são LEDs de alto brilho. No caso, esses aqui são azuis. Esses aqui eu tava soldando, tô fazendo um cubo. Aí, o que eu faço? Quer ver? Peguei um pedaço de madeira velha. Aí, eu encaixo os LEDs aqui. E aí, eu vou dobrando e soldando os LEDs, tá? O que mais que dá pra sugerir? Ah, os motorzinhos. Tem dois tipos de motor, tá? Que eu uso. Deve ter muito mais. Esses aqui são os motores DC. Eles, dá pra rodar pra frente, dá pra rodar pra trás. E dá pra você regular a velocidade. Se é rápido, se é mais devagar, você faz tudo isso na programação. Se você for usar no mesmo carro, no mesmo robô, dois motores. Eu uso dois motores por quê? Porque quando ele encontra o obstáculo, eu não consigo virar. Se bem que com esse motor aqui, que é o motor servo, dá pra você fazer as rodinhas virarem. Mas aí, é mais complicado. Mas faço um sistema que é o seguinte. Ele encontra o obstáculo, ele vai parar uma das perninhas. Ou seja, vai parar um dos motores e o outro vai continuar funcionando. O que faz ele virar, fazer uma curva. Então, eu uso dois motores. Se você for usar dois motores, é bom comprar também essa ponte H. Comprei já meia dúzia, porque eu tô fazendo vários robôs ao mesmo tempo. E faz tudo assim, ó, em papelão. Eu recorto aqui as caixas de papelão. E vou montando com a protoboard, mais placa de papelão. Pra ver todos os furos, pra ver os encaixes, pra ver o equilíbrio, pra ver o balanço. Quando você acha o equilíbrio, tiver no seu melhor papelão. Aí você entra em contato com a galera na internet, que tem a máquina que corta laser. Que corta acrílico. E manda o projeto pra eles. Eles aceitam lá em AutoCAD ou qualquer outro programa, por exemplo, em 3D. Eles aceitam. E eles recortam bonitinho a plaquinha pra você. Normalmente são duas plaquinhas, né? Uma pra colocar o Arduino, outra pra colocar as pontes, os motores. No caso, eu tô fazendo um papo, então ele não tem roda, né? Ele funciona com o pezinho, então é... Mas tem... Ah, vou mostrar. Mas tem também... Você pode comprar ou até mandar fazer. Isso aqui é pra guardar os Arduino, tá? Você pode mandar fazer a plaquinha pra colocar as rodinhas. No caso, isso aqui é uma placa de teste, por isso que eu não terminei de montar. O que mais? Além de fio, além de tudo, é bom. Isso aqui deve custar de 50, 60, até 70 reais, dependendo do jeito que vocês forem comprar. O multímetro, tá? Serve pra você testar algumas coisas pra você não queimar. Testar as entradas, as saídas. Também dá pra aprender a usar isso na internet, tá? Não é tão complicado. O motor servo, que eu tinha falado. Motor servo, ele não vai girar 360 graus. Ele sempre gira 180, até 90 pra um lado e 90 pro outro. Então, ele só dá uma abertura de 180. Serve pra você fazer o teu robô virar pescoço, pro sensor identificar algumas coisas. Também serve pra brincar, fazer alguns tipos de aviõezinhos. Use esse tipo de motor. E... Eu compro de várias, assim, que esse é mais barato. Motorzinho desse, acho que deve estar custando mais ou menos uns 10 reais. Talvez nem 10 reais. Comprei aí, ó. Em três eu paguei 30 reais. Então, 10 reais aí, mais ou menos. E... Também é interessante pra você colocar o eixo, pra fazer as rodinhas virarem conforme a programação que você coloca no Arduino. É pra brincar, você pode comprar uns ledzinho. Tá? Esse aqui foi o meu primeiro led. Você tem que... Esse aqui é chatinho. Você tem que programar barrinha por barrinha. É mais chatinho. Mas esse aqui, ó. Até peguei ele solto. Esse aqui tá solto. Esse aqui é um ledzinho de 16 por 2. Você pode escrever aqui a notificação. No caso do meu pato, que chama Arqueobaldo, ele... Aqui ele coloca oi. Eu sou Arqueobaldo. E a temperatura atual. É... E... Pra você não ter que ligar com um monte de cabo, você pode comprar aqui, ó. Que já tá soldado. Esse aqui é... Acho que é uma CL. Eu acho que é uma CL. É CL12. Não, é CL2. Outro CL12, eu não lembro. E ela serve pra... Você conectar só com 4 cabinhos. Aqui você vai precisar, acho que uns 16 cabos. Tanto é que esse aqui é... É o que vai ser soldado no pato. Por isso que eu não coloquei. Mas essa aqui que é pra ligar. Pra fazer teste. Eu comprei essa... Isso chama de Tilde, né. Não sei. Essa plaquinha aqui que ajuda pra caramba. Vocês podem ver. Eu não sou formada nisso. Não sou técnica nisso. Esse aqui, ó. São sensores de distância. Tá? Um emite luz, o outro recebe luz. Então, através dessa emissão de luz, ele tem o retorno. E aí, ele te fala a distância. Eu acho que, se eu não me engano, distância de até 30 centímetros ele reconhece. Pelo menos o meu pato, ele reconhece ali a 30 centímetros de distância. Mas eu peguei outro sensor. Peguei esse aqui, ó. Porque eu achei que tinha mais carinha de olhinho. Aí, acabei pegando esse. Mas funciona da mesma forma do outro. Por junto com os sensores. E... Isso aqui, cadê? Opa! Guarda o botão no lugar certo. Opa! Isso aqui, ó. É 50 centavos. Dá pra ver? Ele é um... Tipo um resistor, só que ele tem fotossensibilidade. Isso aqui dá pra você usar pra resistência caseira. Na sua casa, por exemplo. Lá fora tá escuro. Aí, você pode colocar o quê? Vai colocar na rede lá fora. Pendurar lá fora. Ligar na rede. Ligar no Arduino. E aí, quando ele percebe que ficou escuro. Ficou de noite. Ele acende a luz lá fora automático. Sem se precisar acender. Ficou de dia. Ele viu a iluminação. Ele apagasse. Pode programar pra isso. No caso do meu pato. Eu comprei dois aqui, ó. No caso do meu pato, servia. Porque no começo o pato andava na... Dentro de... Sabe fita isolante preta? Então, eu botava fita isolante preta. Colocava os LEDs embaixo. Colocava os sensorios um de cada lado. Conforme ele tava saindo da linha preta. Ele corrigia pela programação. Então, isso fazia com que o meu pato acompanhasse sempre a linha que eu fazia. Com a fita isolante. Então, eu usava pra isso. Mas dá pra usar pra várias outras coisas. Como, por exemplo, pra evitar que ele caia de uma escada de um degrau. Dá pra programar isso também. O que mais? Eu peguei uns terminais assim. Porque, às vezes, é bom você já prender os fios aqui. E depois só encaixar. Do que ficar encaixando depois um por um. Ah, isso aqui que eu tinha falado, ó. Dá pra comprar pronto também. Aquilo lá eu fiz porque eu precisava pra encaixar na Protoboard. Essa aqui liga na bateria. E outro lado você liga ali no Arduino Uno. No Nano. Não é assim. No Nano você tem que colocar os fiozinhos nela. O que mais que é interessante comprar? Ó, esses potenciômetros aqui, ó. Eles são ótimos. Eu tirei de uma placa-mãe esses... Esse negocinho que emite som. Tá vendo? Você pode tirar da placa-mãe de um computador velho. Ou você pode até comprar. Acho que deve ter. Lá na Santa Efigênia. Os pacotinhos com 10, 20 disso aqui. Ele emite som. Não é um alto-falante. Mas ele emite som como se fossem beats. Sabe? Bibi, bibi. É, programa ele pra tocar a musiquinha do Super Mario. Não tá nessa. Tá na outra programação. Já tá meia hora quase o vídeo. Só que você pode regular o volume. Mais alto, mais baixo. Também dá pra você aumentar ou diminuir o brilho dos LEDs. Tá? Mas a coisa mais interessante que eu achei pra fazer com os potenciômetros. Fomos joguinhos. Você põe o joguinho aqui. Você põe aqui a pecinha. Que sobe e desce. Você regula lá. Sobe, desce, sobe e desce. Dá pra fazer jogo de carrinho. Dá pra fazer jogo tipo Pong. Bem interessante. Dá pra usar esses LEDs que são baratinhos. LEDs desse que você vai pagar 20 reais. Não é tão caro. É bom deixar uns relés ali. Porque relés sempre é útil. Dependendo do que você for fazer. Esse aqui é relé. Não me pergunte a teoria do relé. Mas na prática assim ele funciona quase como um transistor. Sabe? Ele dá aquele poder de meio que ligar e desligar eletronicamente ao invés de fazer isso manualmente. Então... Mas os transistores são os que eu mais uso. Tem aqui até uma caixinha só de transistor. Aí eu tenho dois tipos de transistor diferentes. Esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Esses aqui são os que eu uso pra fazer os cubinhos de LED. E é bom sempre ter esses terminais aqui que são pra você soldar. De repente você precisa soldar o Arduino num projeto final. Finalizou o projeto. Você pode soldar o Arduino. Então tem aí, ó. Então tem aí, ó. Resistor. Tem muito resistor. Vamos mostrar os resistores aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Tem muito resistor. A gente usa muito resistor. Tem ali um sensor de... Ah, eu tenho sensor de temperatura. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui foi 30 centavos. É isso aqui que faz o meu pato saber a temperatura ambiente. Aí eu faço a programação, o quê? A saída daqui vai sair no monitor serial, que é um monitor virtual lá do computador. Só pra ver se tá funcionando. E depois eu mando o quê? Que o que tá impresso, o print do monitor serial, saia dentro do LED. Então eu coloco ali, ó. Temperatura. Aí mando o print do serial. E fecho com graus centígrados e saia aqui. Então é facinho de resolver isso na programação. Então você está aprendendo a programar ou não estão com dinheiro agora pra comprar o R2D2? Inventa! Não é um tutorial pra você montar seu próprio robô. São só sugestões do que você fazer, tá? Tô no colegial, tô começando a faculdade e ainda não consegui estágio, emprego nem nada. Faz uns bicos aí, vai dar umas aulas, vai vender missão na praia. Arranja um trocadinho, porque, ó, sério, com 150, 200 reais, você sai bem mais barato que o R2D2, que é 5 mil reais. Vocês conseguem montar bastante coisa. Não só robôs, como brinquedos. Ó, aqui o gênios, né? Ficou bem legal. Ah, não sei programar. Aprende. Hoje em dia todo mundo tem que saber programar. Hoje em dia dentista tem que saber programar, arquiteto tem que saber programar. Hoje se você não saber programar, você vai depender de ficar pagando alguém pra corrigir. De repente o bug de um app de celular que você fez pra divulgar seu trabalho, sendo que não é uma coisa tão complicada, tá? É só ter paciência. Tem tutorial de graça na internet. Tem curso, inclusive, de graça na Udeme pra iniciação ali. Eu mesma fiz eles. Eu sou dessas que a cada 10 cursos da Udeme que eu me inscrevo, eu faço um. Eu coleciono cursos da Udeme que eu não fiz ainda, mas enfim. Faz um cursinho básico na internet de eletrônica, faz um cursinho básico de programação em Arduino. Se você aprender bem, se você gostar, dá até pra ganhar dinheiro fazendo automação na casa dos outros. Tá? Tem o sensor de palma. Você faz assim, a luz apaga, a luz acende. Tem essa do sensor que eu te falei, escureceu, vai acender. E quando clarear, ele apaga. Então, tem muita coisa que você pode fazer ali pra tirar um troco, pra se engajar na área da robótica, pra entrar na robótica. Eu tô com 39 anos, fui conhecer a robótica seis meses atrás. Tô há seis meses brincando e já tô fazendo uns negócinhos interessantes. Então, é questão de gosto. Se você gostar, se você tá querendo montar um robô ali, mas não tá com dinheiro pra comprar ali a coleção da Planeta de Agostini, que eu sei que é cara. E a dica é essa, tá? Desmonta computador velho, compra peça, compra ledzinhos, tem um monte de led. E se joga ali na internet, tá? Se joga nos tutoriais do YouTube. A chave de fenda eu não uso muito. Quer dizer, eu usei mais pra prender aqui, ó. Os parafusinhos e as porquinhas das coisas no papelão. Vou usar essas baratinhas aqui, ó. Essas aqui, qualquer lojinha de ferragem tem. Normalmente vem um kitzinho com seis. São duas Philips aqui, ó. Ah não, essa aqui é fenda. Então, eu costumo até pendurar aqui na minha plaquinha. Então tá aí uma dica de você fazer seu próprio robô. Que se você conseguir fazer a estrutura da R2D2 vai ficar show. Aí você faz o doutor e ensina a gente a fazer. Ah, uma coisa legal. A ideia do Arduino é ser um software livre. Então, muita gente que programa em Arduino, muita gente que faz essas coisas em Arduino, deixa o programa aberto. Então, você não só pode copiar, como você pode copiar e adaptar pro que você precisa. Ou até melhorar o projeto. Tem muita coisa minha ali que dá pra vocês copiarem, melhorarem ou adaptarem pro que vocês querem. Por enquanto, só tem um robô que desvia da parede, que não cai da escada. E que dá a temperatura e se apresenta. Olá, eu sou o Arqueobaldo. Não é muito ainda. Talvez mais pra frente, usando a Raspberry, talvez eu consiga fazer ele reconhecer o rosto. E talvez me seguir, não sei, vou ver ainda. Queria dar uma independência pra ele. Uma pequena inteligência artificial ali pra ele decidir alguns comandos limitados, né. Porque não tem muito espaço. E o legal da Raspberry é que assim. O Arduino Uno tem um espaço pequeno pra programação, mas a Raspberry aceita cartão de memória. Então, o céu é o limite ali, tá. Espero que vocês tenham gostado da dica. Infelizmente, não tô ensinando a fazer um R2, mas tô dando umas sugestões que talvez, se vocês conseguirem botar em prática, vocês consigam construir. Se não um R2-D2, qualquer outro tipo de robozinho que vocês queiram. Falou? Eu vou desligar, o vídeo tá dando meia hora. Vejam pra vocês, terráqueos. Tô sempre por aqui, aprendendo a tecnologia de vocês, terráqueos. E repassando aí via YouTube pro pessoal do meu planeta. Então, veja se vocês da Terra que ainda não conhecem, aproveitem também. Fui. Tchau. Tchau.